Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Somalgin. O Somalgin Cardio é um medicamento que tem como princípio ativo o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é indicado como analgésico e antipirético nos casos de dor de cabeça, nevralgias, pós-operatórios, entorces, distensões e contusões, cólicas menstruais, dores de dentes, resfriados e diversos estados febris, anti-inflamatório na artrite reumática, osteoartrite, entre outras informações, e antiagregante plaquetário, tornando o sangue mais fino. Os efeitos colaterais do ácido acetil salicílico incluem náusea, vômitos, dor no estômago, úlcera péptica, azia, insuficiência renal, dor de cabeça e zumbidos. Somalgin é contraindicada em pacientes com impensibilidade a qualquer componente da fórmula, durante a gravidez e amamentação e em casos de febre de origem viral em crianças e adolescentes. Não deve ser usado em pacientes com hemofilia, histórico de alergia a qualquer anti-inflamatório não esteroidal e presença de úlcera ou hemorragia. Os pacientes com asma devem ter precaução, pós o ácido acetil salicílico pode agravar o estreitamento dos brônquios. E aí E aí E aí E aí